De tudo que é negro torto, do mangue no cais do porto, eu já fui namorada, sou prostituta desde os quatro anos querido, por isso que eu uso neve, porque as cebas doem desde pequenininho, Tomás Junior. Olha, tu vai pra Salvador, lá na Bahia, não esquece de mim não, falando em Salvador, porque Salvador, gente, Salvador veste a gente com o sincretismo religioso, Salvador, hum, é um must, oxalá, oxalá, tá vendo? Até caiu neve. Oxalá, oxalá ilumina, uê uá, uê uá. Ai senhoras e senhores, estou demorando, né? Eu sou o Ca, Ca, Cassandra, eu sou a reencarnação da Cassandra, a filha de Agamemnon, que foi assassinada por Cliteminés. Os deuses não conversam com a gente, aí fica um pane, pane total. Se os deuses tivessem falado que Efigênia em Aulis não foi assassinada pelos deuses, ela virou uma, tá vendo? Virou uma profetisa. Lá em, ah, esqueci o nome, tem o nome, Efigênia em Aulis, Efigênia em Tauris, essa coisa. Em Aulis é quando o bobo do pai dela foi falar que Diana, Diana, a deusa da caça não era melhor que ele. Deu um bafão e acabou os ventos, e aí tinha mil naus, mil naus, e todas essas mil naus não podiam passar pro lado de lá pra guerrear com Troia. Eles ficaram dez anos brigando, brigando com o povo e não era briga porque não tinha internet, queridos, não tinha zatezap. Tomás faz vários zatezaps lá da barra, tá? Por tudo os livros, o sarau é um must. Tudo, na verdade, é um must, mas lá, esse sarau nós adoramos. A Blue mandou lembrança pra vocês. Então, Tomás Júnior, me conta tudinho, viu? Mas, como eu estava dizendo, eu sou Cassandra. A reencarnação de Cassandra, filha de Cliteminestra, eu já falei isso pra vocês. Já mostrei o Neve, não estou sendo patrocinado pelo Neve. Esse vídeo é pra você, Tomás. Juízo lá, hein? Depois a gente vai falar mais sobre isso e no decorrer dos dias, tá bom? Beijo pra todo mundo, queridos.